Escola Profética em São Diego Elias 2015 Nós estamos aqui com mais um pastor de Minas Gerais Qual é a sua cidade? São João Evangelista São João Evangelista Minas Gerais, seu nome? Cristiano, é o primeiro ano aqui Como é que está sendo na sua vida? Sempre tremei, recebendo um som alto e eu creio que o fogo do Espírito Santo já está sendo liberado sobre Minas Gerais de uma forma sobrenatural Você já conhecia o apóstolo Joel Langer? Não, sobe lá Sobe, sobe lá Sobe lá Aleluia Mas está sendo tremendo Acho que é humano É isso aí pessoal